Hello, tudo bem? Vamos continuar nossa aulinha sobre o Complexo Regional do Nordeste. Agora a gente vai falar sobre as duas outras regiões que faltam, a Zona da Mata e o Agreste. Aqui no mapa a gente consegue enxergar que a gente vai falar sobre as áreas mais próximas ao litoral. Então, nós vamos trabalhar essas duas áreas aqui. Aqui ó, a laranjinha aqui cor salmão que é o Agreste e a outra área que é a Zona da Mata, tudo bem? Bom, a primeira coisa do Agreste é que a gente tem que entender que é uma área que pega praticamente do extremo norte, ali no Rio Grande do Norte, até o extremo sul, na Bahia, quase na fronteira com Minas Gerais. Bom, o que tem de interessante no Agreste? É uma região de transição entre o Sertão, que é uma região bastante seca, certo? Então, a gente tem aqui o Sertão e a gente tem a Zona da Mata, que é uma área mais úmida. Então, a gente pode afirmar que o Agreste é uma regiãozinha de transição, ou seja, mais a oeste, mais a esquerda, a gente tem um clima um pouco mais parecido com o Sertão. Já na parte mais à direita, enfim, mais em direção ao litoral, Zona da Mata, a gente tem um clima mais úmido. Então, a paisagem ali é bastante diversa, tem características, como eu disse, mais úmidas e características mais áridas. A gente tem um importante planalto nessa regiãozinha, no ponto de vista do relevo, que é o planalto da Borborema, que a gente enxerga aqui. E é legal a gente visualizar, né? Aqui a gente tem vegetações que se assemelham bastante à região da Caatinga, né? Percebam que a gente tem árvores de baixo porte, de pequeno porte, arbustos, com galhos bastante retorcidos, muito semelhante à Caatinga. E do outro lado, se a gente atravessar esse planalto aqui, a gente vai estar mais próximo à Zona da Mata. Então, vamos dizer assim, na parte de trás ali, a gente vai ter uma vegetação mais abundante. A Zona da Mata, aliás, já adiantando um pouquinho, ela recebe esse nome, porque na região tinha muita mata atlântica. Então, a Zona da Mata. Então, a gente tem uma vegetação um pouco mais densa, certo? Sobre a economia e a população do Agreste, nós temos duas imagens aqui que ajudam a entender bastante as características econômicas da região. Primeiro, eu não tenho grandes metrópoles nessa região, mas eu tenho importantes cidades, como Caruaru, por exemplo. Essas cidades, elas têm uma concentração populacional bastante grande, o que acaba fortalecendo o comércio dentro dessa região, vinculado ao setor de serviços. Então, o comércio é muito forte, o turismo também é bastante importante, a região tem cidades turísticas. Bom, do ponto de vista da agropecuária, é legal falar. A Zona da Mata, ela apresenta um clima um pouco mais úmido, então a agricultura acaba se desenvolvendo mais do que no sertão, por exemplo. E outra coisa que é legal, eu tenho no Agreste propriedades de tamanhos médios e pequenos que são policultores, ou seja, eles produzem diversos gêneros agrícolas que servem para abastecer a população do Agreste e a população da Zona da Mata. Já adiantando também, na Zona da Mata eu tenho uma agricultura que é mais voltada para exportação, mais produção de commodities, que é matéria-prima para a indústria basicamente. Enfim, já no Agreste, a agricultura ali é para consumo local, no próprio Agreste, e é vendido para a Zona da Mata. Então, eu tenho uma policultura, quando a gente fala policultura, eu tenho produção de feijão, de milho, de mandioca, eu tenho produção de algodão, enfim. E eu tenho a produção desta planta que a gente enxerga aqui, que é o agave, ou agave, enfim, que ele produz, a partir das suas folhas, ele produz o sisal, que é importante ferramenta, importante matéria-prima para a produção do quê? De artesanato para ser vendido na região. Então, percebam como a agricultura local também se relaciona com o comércio, com o turismo, porque eu tenho uma produção de sisal, que vai produzir matéria-prima, para que o turismo consiga vender seus produtos típicos do Nordeste, por exemplo, chapéus, sacolas, certo? Bom, partindo agora da zona do Agreste, a gente vai para a Zona da Mata, que é essa regiãozinha mais litorânea, como a gente enxerga neste Mapícola, tá? Essa área, ela está localizada na faixa litorânea do Nordeste, e por estar na faixa litorânea, vai apresentar também características bem particulares. Pensem comigo, a colonização começou no Nordeste brasileiro e foi no litoral. Então, eu tenho grandes cidades, tenho regiões bastante populosas e é também a área mais rica do Brasil, tá? Bom, já disse, recebe esse nome porque antes eu tinha a presença de Mata Atlântica na região. Por que eu tinha? Porque justamente por conta da colonização, a exploração do pau-Brasil e a substituição dessa floresta, dessa mata, por cultivo de cana e de açúcar, fez praticamente com que ela deixasse de existir, né? São poucos os trechos de Mata Atlântica na Zona da Mata. A vegetação é diversa, né? Apesar de ser uma região conhecida como Zona da Mata, eu tenho no litoral presença de mangues, eu tenho faixas ainda de presença de floresta atlântica, eu tenho presença de dunas e restingas. Mas os mangues são legais porque a gente deve lembrar que o mangue é importante para o equilíbrio ecológico da vida fluviomarinha. Olha que palavra difícil. Fluviomarinha, vida dos rios e do mar. Então, o mangue é um grande berçário, né? Um importante ecossistema que deve ser preservado, deve ser mantido. E, infelizmente, não acontece porque é especulação imobiliária, né? A galera quer construir empreendimentos próximos ao litoral e os mangues, entre aspas, atrapalham esses empreendimentos. Então, infelizmente, muitos vêm sendo destruídos por nós, seres humanos. O clima na região é um clima tropical úmido, né? Ou tropical do Nordeste. Qual que é a diferença? Nesse clima tropical úmido, eu tenho duas estações do ano muito bem definidas também, né? Só que eu tenho chuvas concentradas no inverno. Chove quase todo ano, né? Mas eu tenho muito mais chuvas no inverno. Prova disso, eu vou dar para vocês. Em 2017, o Marcos odeia frio, né? E a gente sabe que o frio aqui na nossa região, no inverno, são os meses de meio de ano. Então, frio, o Marcos não gosta de frio, o Marcos gosta de calor, o Marcos gosta de praia. O que o Marcos fez? Vamos em julho, né? Torano, inverno aqui. Vamos em julho para o Nordeste. Praia. O que aconteceu? Adivinhem, né? Professor de geografia que não sabe o clima do local, né? O Marcos fala tudo de geografia para os outros. Mas na hora dele analisar, ele esquece. Enfim, choveu absurdamente e eu perdi de ficar, ó. Só para a gente... Eu volto depois no climograma. E eu perdi esta maravilha aqui, ó. Vou adiantar. Olha que coisa bonita que eu perdi aqui, ó. Cidade de Morro de São Paulo, uma praia, uma ilha maravilhosa, paradisíaca, um lugar maravilhoso. Choveu, fiquei sete dias, choveu seis. Mas, enfim, voltando sobre o clima. A gente tem, então, o predomínio dessas chuvas nos meses de meio de ano. A gente tem uma leve queda na temperatura, que mostra que seria o, entre aspas, inverno. Como, né, principalmente este trechão aqui, ó, ele está mais próximo à linha do Equador, é quente o ano inteiro, né? Só no sul da Bahia mesmo que a gente vai ter o inverno um pouco mais frio de temperaturas menores, tá? Aqui é a cidade de Salvador, percebam, as temperaturas sempre aí acima de 25 graus o ano inteiro em médio. Então, é quente o ano inteiro, mas com as chuvas concentradas no inverno. O relevo, né? Eu tenho no litoral planícies litorâneas e também tabuleiros litorâneos. Os tabuleiros são relevos que literalmente terminam assim, ó, de forma muito abrupta, né? De forma bem angulada. São relevos de chapada, muitas vezes, que são chamados por tabuleiros, né? Que parece uma tábua, certo? E aqui a gente tem, né, um exemplo muito bonito de um tabuleiro. E lá em Morro de São Paulo, que eu mostrei pra vocês, também tem um exemplo de, né, um relevo mais elevado aqui, né? Meio que quase que uma chapada, né? Não tão retilíneo, mas um pouco mais inclinado. Bom, sobre a população e a economia. Já falamos que essa região aqui concentra o maior número de habitantes e também a região mais rica. A gente vai entender por que é bastante rico. Primeiro, tem cidades extremamente importantes, né? As capitais, praticamente de todos os estados, né, da Zona da Mata, estão no litoral, né? E a gente tem destaque pra Salvador, capital da Bahia, e Recife, capital de Pernambuco. Duas importantíssimas cidades. Lembrando que Salvador foi a nossa primeira capital. Bom, já falei, né? A praia ali, o litoral é maravilhoso, né? Então, o turismo de praia é muito importante. É uma fonte de renda gigantesca pra região. E a gente tem um complexo turístico muito forte, né? Redes de hotéis, de pousadas, restaurantes, guias turísticos, enfim. Muito dinheiro é gerado por conta do turismo. Então, tem uma infraestrutura bastante grande que a cada ano vem se modernizando e vem crescendo. Muito por conta da especulação lá, né? Da destruição dos mangues, lembrem-se disso. Bom, nos arredores de Salvador, né? Nas cidades ao redor de Salvador, a gente tem uma área chamada de Recôncavo Baiano. Essa região é muito importante porque é uma das áreas mais industrializadas do Nordeste e posso falar até do Brasil, tá? Eu tenho grandes produções ali de petróleo e gás natural, o que abastece uma forte indústria petroquímica, né? Eu preciso de petróleo na indústria petroquímica. Essa região produz bastante, tá? Então, o Polo Industrial de Camaçari, que é uma cidadezinha do Recôncavo Baiano, que fica perto de Salvador, tem grande produção industrial. Aqui a gente tem uma foto, né? Do complexo de petroquímica do Recôncavo Baiano, mais especificamente em Camaçari, né? Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas também tiveram ampliação nas suas produções de gás natural e petróleo. Então, tem trazido mais renda e tem trazido um desenvolvimento industrial no setor petroquímico nessa área também. Bom, a indústria no Nordeste, ela não é exatamente fixa só na região de Camaçari, né? Ela teve uma distribuição maior, não só na Zona da Mata, mas por algumas outras capitais também de outras sub-regiões, por conta da criação da Sudene, a superintendência para desenvolvimento do Nordeste. Ou seja, foram políticas públicas do governo federal, dinheiro do governo federal na criação de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, para que a indústria fosse até a região. Isso acabou dando certo, né? Que levou, como vocês podem observar, indústria até a região. Mas o que é legal dizer, né? Nos anos 2000 para cá, a região teve forte crescimento industrial por conta da fuga das indústrias do Sul e Sudeste brasileiro. No Sul e no Sudeste, a gente tinha mão de obra mais cara, os incentivos fiscais praticamente acabaram, então as indústrias buscaram outras regiões receptoras. Entre essas regiões, a gente tem o Nordeste. E por fim, né? A agropecuária aí, ela é monocultora, ou seja, eu produzo um único gênero agrícola e ele é normalmente voltado para as exportações. Quais são os produtos de destaque? Cana-de-açúcar, desde sempre sendo produzido, né? Desde a colonização. Então tem grande importância. Eu tenho produção de tabaco, que cresce bastante, tá? Aqui é produção de cana-de-açúcar, né? Ó, tá dizendo aqui, ó. Ficando atrás somente do Oeste Paulista. A gente tem uma plantação em Itambé, na Bahia. Ou seja, então é a segunda maior área produtora de cana-de-açúcar. Grande produção. Resultado, produção de etanol ou açúcar de fato. Então não é fundamental para alimentação. E a gente tem também a produção de tabaco, que serve para a produção de fumo, né? O tabaco, ele tem crescido bastante no Nordeste e tem se modernizado em abundância. E o outro é o cacau, que é um fruto que foi muito bem recebido na nossa região, na zona da mata, né? Só que nos anos 80, início dos anos 90, teve uma praga na lavoura que quase acabou com toda a produção no sul da Bahia, né? Na cidade de Ilhéus. O sul da Bahia é aqui, tá? Nessa segunda bolotinha aqui, ó. Então na cidade de Ilhéus, a gente teve forte comprometimento da produção de cacau. Porém nos últimos anos, por conta da melhoria dos defensivos agrícolas e das tecnologias na lavoura, a gente conseguiu ter uma maior produção desse cacau. Então volta a crescer. E lembrem-se, por ser uma área de exportação, a gente tem muitas vezes o uso de tecnologia e emprega muita mão de obra. O trabalhador nessa zona agrícola, né? Da zona da mata, ele é um trabalhador temporário. É o chamado boia fria. Ele vai até a região de plantio, trabalha por 3, 4, 5, 6 meses, né? Durante a colheita. E depois ele volta pra sua cidade de origem, muitas vezes em outras sub-regiões do Nordeste. Certo? Então período de colheita, ele vai até a zona da mata, trabalha, ganha seu dinheiro. No restante do ano, ele volta pra sua cidade de origem. Certo? É isso, pessoal. Queria agradecê-los. E é nóis. Não se esqueçam. Assistam tudo. Tchau!